Olá, eu sou o pastor Davidson, sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, José Barretos, e também sou editor da História Contextualizada. Eu quero aproveitar mais um Drops para falar para vocês sobre um texto muito interessante da Palavra de Deus, que sempre mexe com o nosso coração. Mas antes eu queria dar um abraço muito especial ao Adolfo Euclaí, que tem um canal muito interessante sobre crítica textual, especialmente do Novo Testamento e também a exegésia do hebraico e do grigo. E se você acessar e assinar esse canal, você vai ser muito abençoado com os estudos e opiniões que ele coloca lá. E também quero mandar um abraço para o irmão Brandão, que também tem um canal muito interessante sobre aulas de hebraico, especificamente sobre o Antigo Testamento. Vale a pena dar uma conferida lá. Tanto o canal do Adolfo, quanto do Brandão, vão estar aqui na descrição desse vídeo, e você terá acesso a esse material, que vai enriquecer muito os seus estudos. Mas vamos ao texto daquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Aumenta, Corrigida, Fiel. É interessante que esse texto mostra para a gente sobre uma ocasião da segunda multiplicação dos pães em que o Senhor Jesus esteve fazendo. E esses mesmos discípulos, eles tiveram acesso ao primeiro milagre de multiplicação dos pães. Mas ainda assim, aqui no versículo 4, a gente percebe a incredulidade dos discípulos ainda acontecendo. É interessante que o relato da primeira multiplicação dos pães aqui em Marcos, aparece no capítulo 6, no versículo 30. E logo depois, nós vemos aqui, no restante, né, do capítulo 6, Jesus andando sobre as águas, depois Jesus em Genezaré. No capítulo 7, os fariseus e a tradição, aqui já começa um relato de incredulidade desses fariseus. Depois vemos a mulher cananeia, vemos Jesus de volta ao mar da Galileia e a cura de um surdo mudo. Vemos diversos relatos de cura e essa tensão entre incredulidade e fé. E nós temos agora aqui, no capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães, onde mesmo diante de tanta incredulidade por parte dos fariseus, os discípulos foram contaminados ainda com ela, mesmo assistindo o poder de Jesus ao fazer tantos milagres. Muitas vezes nós em nossas igrejas também somos assim. Nós gostamos de ler os textos sobre os milagres de Jesus no Novo Testamento. Mas muitas vezes nós vivemos hoje, na nossa fé cristã, como se Jesus já não fizesse mais milagres. Vivemos, na verdade, como se fôssemos ateus práticos, vivendo não de acordo com a fé em Cristo, aquela fé operante, aquela fé que cresce a cada dia. Mas queremos viver como se a nossa fé fosse estática, fosse apenas uma fé religiosa. Essa era a tradição dos fariseus. E essa, muitas vezes, é a tradição dos evangélicos atualmente. Queridos, que possamos aprender a ter uma fé exuberante no Senhor. E mesmo diante de tantos milagres que Ele tem feito em nossa vida, que a gente não perca jamais a confiança de que o Senhor continuará nos abençoando. Paz e bênção sobre a nossa vida.